Tá vendo essas ideias mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né mano? Aquele amigo que é abusado, mano Tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né mano? Tá ligado que tem várias abusadas, né mano? Abusada, vem! Just my fama, torcida! Jaló! Fó'am! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau